E aí, meus amores, tudo bem? Voltei aqui pra falar um oi com vocês e dizer que eu estou passando em Imperatriz, no Maranhão. Comenta aí se tem algum seguidor meu inscrito aqui no canal daqui de Imperatriz. Se tiver, eu passei por aqui e tô deixando aquele super beijo especial pra você, que é daqui de Imperatriz. E aí eu vou postando, gente, conforme for para, eu acho que não vai fazer muitas paradas, mas os lugares que eu vou passar, tá? Eu vou deixando meu carinho pra vocês. Gente, que viagem, viu? Que viagem, estou ansiosa, preocupada com o percurso assim, mas tá tudo bem, né? Paramos pra almoçar, não gostei, gente, do almoço daqui. Mas enfim, né? Era o que tinha. Estou aqui na rodoviária, terminar a rodoviária. Deixa eu mostrar pra vocês. Lucas ali. Vocês já viram, né? Sei que a Argentina ali é Fortaleza. Eu saí de Paraupebas. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Eu saí de Paraupebas ontem à noite. Fiquei em Marabá. E hoje, pela manhã, eu segui viagem. Aí, chegamos aqui em Imperatriz. E é isso, meus amores. Deixa muito like nesse vídeo, você que é daqui e você que não é. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com o seu neném. Oi? Tem água no ônibus, tem? Tem não. Tem não? Meu Deus, eu não acredito. Sério? É sério. Vou avaliar essa empresa. Eu nunca tinha viajado e o ônibus não oferece água. Você tá lá em cima, sem bilhete? Hã? Sem bilhete, né? É. Meu Deus, no Boa Esperança, tem água em cima e embaixo. É sério. Pontos positivos e negativos da empresa. Bora. E é isso, gente. Vou subir aqui. Tem. Obrigado.